O verão tá aí e é sempre bom lembrar a importância de seguir alguns cuidados com a pele das crianças. Conta pra gente, Kaline, quais são esses principais cuidados? Isso é um assunto muito importante, a gente não pode esquecer das nossas crianças. São seres indefesos, precisa de nós adultos pra realmente orientá-los. Importante o uso de filtro solar, importante o uso de acessórios de proteção solar, pra evitar queimaduras, pra evitar... É o principal problema que acontece com a criança com exposição solar. É a queimadura, aquela vermelhidão e no final aquela pele descascando. Sim, e o que a gente já vem batendo nessa tecla hoje, né, que é a questão do horário também é importante, né? É importante e difícil controlar. Vamos controlar uma criança, de tirá-la da piscina ou do mar, porque o horário já bateu às 10 horas da manhã e precisa ser retirado. Então precisa realmente de um adulto pra orientá-las, tem que evitar. Traz a brincadeira pra um local mais seguro, com guarda-sol, coloque pra brincar na areia, reaplique o filtro solar, hidrate a criança, dê um pouco de água ou água de coco pra ela beber, pra ela fazer a brincadeira dela ali e só depois voltar pra água num ambiente mais exposto. Tem alguma idade mínima pra começar a usar o filtro solar? A gente recomenda que o uso do filtro solar em creme, que a gente utiliza normalmente, que possui FPS, que são produtos químicos, só pode ser usado a partir de 6 meses de idade. Antes disso, a criança pode utilizar um filtro solar de fatores físicos, que não tem elementos químicos. Existem os produtos apropriados na farmácia que eles podem encontrar. Ou não se expor. O ideal é que a criança não se exponha até os 6 meses a um sol intenso. que além dos banhos de sol, que os bebezinhos precisam tomar banho de sol, ali eles têm a ver com a saúde, com o desenvolvimento, com a formação de vitamina D, e que eles têm um horário pra tomar, tem que ser bem cedinho, e um tempo curto pra tomar. Ir à praia, tomar uma exposição de sol maior, não é recomendado pra essa faixa etária antes dos 6 meses de idade. E em relação à quantidade do protetor solar, tem alguma regrinha? Existe uma regra para o rosto, de você usar pelo menos uma colher de café para passar no rosto. Difícil a gente seguir essa regra, porque realmente fica uma quantidade maior de produto, é o ideal, é o que mais protege. Então a gente recomenda assim, passe em abundância, às vezes a pessoa coloca uma gotinha no dedo e espalha totalmente, ali não vai proteger. Então a colher de café é o tamanho recomendado, é a quantidade recomendada, nem que você passe uma vez, espere secar e passe novamente o restante que sobrou, pra que você tenha realmente uma proteção adequada. No corpo, não tem uma recomendação exata, porque varia do tamanho do corpo, varia de outras coisas. E como eu faço pra escolher o protetor solar infantil? Existem hoje produtos apropriados pra criança, né? A gente fala que o protetor solar adequadamente é acima de um FPS de 30, mas em criança a gente empurra um pouquinho pra cima de 50. São produtos mais hipoalergênicos, significa que vai dar menos chance de provocar alergia, são substâncias mais suaves pra essa pele que é mais delicada. Também são fios solares um pouco mais resistentes à água, porque a gente sabe que eles têm toda essa dinâmica, toda essa vida relacionada à piscina, à mar e tudo. Não implica de não reaplicar depois que se expõe a água. Então são produtos direcionados, produtos próprios pra criança. A gente vai ver agora uma família que eu acho que eles têm um exemplo muito bom em relação aos cuidados com as crianças. Oi, Ladine! Bruna, agora eu vou conhecer uma família que ama sol, ama praia, ama verão, mas que não abre mão de se cuidar, não é isso, Mônica? É isso. Com as crianças na praia, roupa, né? Sempre com fotoproteção, filtro solar com V alto, chapéu, boné, enfim, alguma coisa que proteja a cabeça, água, né, hidratação, suco, pra se proteger desse calor. Porque sem a praia não dá pra ficar. Em relação ao protetor solar, tô vendo que você usa aqui o FPS 60, você tem essa preocupação de reaplicar sempre que sai da água? Tem, as crianças vão pro mar ou pra piscina, quando sai, cerca de 40 minutos na hora, eu reaplico de novo o protetor solar no rosto e nos membros inferiores, né? Porque os braços estão protegidos com a roupa. A gente fica na praia entre 9, 11, 11 e meia, e depois se troca e vai pra casa, né? Sol muito quente, não dá pra brincar, não. E vocês, meninos, entendem a importância de se cuidar? Sim. E o que vocês fazem? Quando a gente vai pra praia, a gente sempre passa o protetor solar antes e depois que sai do mar ou da piscina, retorna. E aí, Davi? É a mesma coisa da Rúdica. E gosta de tomar bastante água também pra se hidratar. E em relação ao pós-sol, Mônica, você também tem algum cuidado com eles? Sim, quando a gente chega na praia, a gente toma banho, já passa uma loção pós-sol. Isso é importante, por quê? Porque deixa a pele hidratada e se a gente quiser vir nas férias daqui a uns 2, 3 dias, a pele não tem nenhum problema, né? Com relação ao sol e muito sol a gente sabe que pode causar até uma insolação. Gostei de ver, tá? Nota 10 em relação aos cuidados, Mônica. Obrigada. Obrigada também. Olha, Bruna, eu também tenho uma pergunta pra vocês aí no estúdio. As crianças também precisam usar protetor solar, tanto no rosto quanto no corpo? Como é que funciona isso? Como é que funciona, Kaline? Tem sim e muito. A gente tem que passar no rosto e no corpo e não esquecer áreas que é muito fácil de se esquecer. Como orelha, atrás, aqui na nuca, principalmente de meninos que têm um cabelinho mais curto. E no dorso dos pés, que às vezes a gente não passa. É, inclusive, ela falou aí, parabéns pra essa família, né? A mãe super antenada, sabe de todas as informações pra proteger seus filhos, proteger sua família. Ela falou sobre as roupas de proteção UV. Então, são tecidos apropriados que têm substâncias, que têm propriedade de refletir a luz e evitar que ela penetre. O ideal é que você passe o filtro solar no corpo inteiro e depois coloque a roupa, seja a blusa, o short, a calça, seja lá qual a peça que você escolher. Muito obrigada, Kaline, pela sua participação aqui hoje e parabéns pelo dia do Dermatologista, que foi dia 5. Muito obrigada, né? E realmente o verão é uma editação muito aguardada. A gente tem que desfrutá-la, mas não descuidar da proteção com a pele.